para a nossa live, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, Maria de Lourdes, a minha prima Lurdinha, lá de Campinas, está entrando agora também. Boa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sendo nosso refúgio contra as ciladas e maldades do demônio. Fugiu a palavra? Vou começar de novo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sendo nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento, rogai por nós. Então, pessoal, Fabiana, lá de Goiás, também já entrou. Boa noite, Deus abençoe. Não esqueça de dar o joinha, o like. E alguém quiser fazer alguma pergunta depois, pode fazer. Vamos começar com Apocalipse 12, de 7 a 9. Apocalipse 12, de 7 a 9. Porque, já que vamos falar de libertação, vamos ter que explicar um pouco por que é necessária a libertação. Então, é o seguinte, em Apocalipse 12, de 7 a 9, diz o seguinte. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi, então, precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então, vejam bem. Foi precipitado na terra e com eles os seus anjos. Então, essa batalha que se iniciou no céu, quando Lúcifer se revoltou contra Deus, ela se estende agora na terra. Aqui está bem claro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Depois, também, em Efésios 6, no versículo 12, nós lemos assim. Pois não é contra homens de carne e sangue que devam de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Portanto, essas forças espirituais do mal espalhadas nos ares é a continuação dessa batalha que se iniciou no céu. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então, nós temos que ter consciência que estamos no meio de uma batalha. Porém, é uma batalha espiritual. Nós não a vemos. Nós não, às vezes, nem sentimos. Mas ela está ao nosso redor. Como está aqui na carta de Pedro, São Pedro nos diz o seguinte. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistilhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. É importante também a gente saber que a gente não é a única pessoa que sofre no mundo. Todo mundo sofre alguma coisa. E tem muitas pessoas que gostam de se fazer de coitadinha, de achar que é ela a única pessoa que sofre no mundo, que é a pessoa que mais sofre. No entanto, isso não é verdade. A palavra de Deus nos diz isso. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. E é isso. Nós temos que compartilhar a oração, pois todos sofrem igualmente. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos lá as nossas cruzes, as nossas dores. E não podemos nos esquecer da palavra de Jesus, que nos disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Ele não falou, pegue uma rede, tome uma Coca-Cola gelada e fique na boa e venha comigo. Não. Seria muito fácil. Assim como Jesus padeceu muito na sexta-feira da paixão para chegar no domingo da ressurreição, nós também, se quisermos chegar à alegria, se quisermos ter muitas alegrias em nossa vida, precisamos também passar pela sexta-feira da paixão, ou seja, vencer os nossos problemas, as nossas dores, as dores do dia a dia. E também, na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo de 7 a 8, vai nos dizer o seguinte, sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Olha aqui, o segredo para vencer o demônio, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Olha o que São Tiago nos diz, homens de dupla atitude. Infelizmente, temos muito a cara de pau de pecar e ainda querer que Deus faça isso ou aquilo para nós. Nós temos a cara de pau de ir na casa de Deus, na igreja, com trajes de praia, ou seja, camiseta regata, blusa degotada, peito de fora, costa de fora, shortinho, perna de fora, e tudo exposto como se fosse praia, esquecendo que a igreja é um lugar sagrado, é a casa de Deus. E é por isso que nós temos que ter respeito na casa de Deus. Ó homens de dupla atitude. São Tiago nos diz bem claro isso. E quando que temos dupla atitude? Quando nos comportamos e nos vestimos de forma que não agrada a Deus. Nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Então, temos dupla atitude. Cara de pau. Precisa até... Tem pessoas que precisam de óleo de peroba pra dar brilho na cara de pau. De tão grande que é a cara de pau. Né? Nós temos cara de pau, às vezes. E precisamos, às vezes, passar óleo de peroba no rosto pra dar brilho. A palavra de Deus, ela nos é muito clara. São Tiago, em capítulo 4, versículo 7, ele diz, ser submissos a Deus. Submissos. O que é ser submisso? É estar debaixo da obediência. Na missa, quando nós rezamos o Cordeiro de Deus, nós dizemos o seguinte, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. É o pecado do mundo. Não é os pecados. Porque, na verdade, pecado mesmo só existe um, que é a desobediência a Deus. Agora, da desobediência a Deus, aí que surgem todos os pecados que nós chamamos de pecado, que é a mentira, o ódio, a maledicência, assassinatos, roubo, adultério, fornicação, e tantos outros pecados que nós... Isso aí são os frutos da desobediência que é o único pecado que nós... que foi cometido por Adão e Eva e vem até os nossos dias. A desobediência a Deus fez com que o homem se distanciasse de Deus. E é bom se lembrar que hoje, infelizmente, nos dias de hoje, mais do que nunca, a humanidade vive como se Deus não existisse. Nós precisamos ter essa consciência de que a humanidade se afastou de Deus. por isso, tantas catástrofes, tantas tempestades, furacões, terremotos, maremotos, vulcões, e tanta desgraça, tanta gente que morre em desastres naturais, que são causados por quê? Porque as pessoas, a humanidade, a humanidade se afastou, se distanciou de Deus muito, muito, muito. Nossa Senhora, que está aparecendo todos os dias em Anguera, na Bahia, aqui no Brasil, todos os dias ela dá uma mensagem. E numa dessas mensagens desse mês passado, ela disse o seguinte, o mundo de hoje está pior que no tempo do dilúvio. O mundo de hoje está pior que no tempo do dilúvio. Então, se Deus destruiu o mundo com água por causa daqueles pecados, Sodoma e Gomorra também, por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades foram destruídas por Deus, e qual foi a mudança? Por que que hoje Deus não age daquela forma se também em Medjugorje Nossa Senhora também disse que o mundo de hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Isso ela disse há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, ela já falou que o mundo estava pior do que Sodoma e Gomorra. E agora, recentemente, no mês passado, ela disse que está pior do que o dilúvio, do tempo do dilúvio. Mas qual é a diferença? No livro de São Leonardo de Porto Maurício, ele nos explica que o que segura hoje e o que fez com que Deus tivesse a paciência e a misericórdia com o mundo por causa da Santa Missa. É por isso que o demônio, com as suas mentiras e as suas ilusões, conseguiu fechar as igrejas por um tempo para que não tivesse missa, para que o mundo se enfraquecesse, pois é na Santa Missa que se oferece o Cordeiro de Deus que é Jesus Cristo, que revive a paixão, morte e ressurreição durante a missa. Em todas as missas se renova a paixão do Calvário e é por isso que o mundo ainda subsiste por causa da Santa Missa que atrai sobre nós a misericórdia de Deus. E também no livro de São Leonardo de Porto Maurício, ele nos diz o seguinte, que havia uma tempestade e havia um navio que estava navegando numa grande tempestade e os homens perceberam que aquela tempestade ia afundar o navio. E eles estavam desesperados e eles sabiam que era por causa do pecado deles, porque eles eram todos pecadores, que o navio iria afundar e certamente eles morreriam. aí um dos homens teve uma ideia. Tinha uma criança pequenina no navio, ele pegou a criança nos braços, ergueu-a até o alto e apresentou a Deus dizendo, Senhor, por causa da inocência dessa criança, salva a nós todos que somos pecadores e perdoa-nos dos nossos pecados. E por causa da inocência da criança e vendo aquele gesto de humildade e de reconhecimento da inocência da criança, Deus acalmou o mar, serenou e perdoou os pecados daqueles homens. Isso está no livro de São Leonardo de Porto Maurício. Então, é importante que a gente tenha o sentido verdadeiro da Santa Missa, porque quando o padre eleva o corpo de Cristo lá no alto e diz eis o corpo de Cristo, quando Deus, pai, vê o corpo do seu filho sendo erguido, é como aquela criança também que foi erguida no navio, a comparação que São Leonardo de Porto Maurício fez foi essa, que quando o padre eleva o corpo de Cristo, é a inocência de Cristo que desfaz e perdoa os nossos pecados, o inocente pagando pelos pecadores, e é assim Deus, quando ele olha através de Cristo para cada um de nós, ele não vê o nosso pecado, mas ele vê a nossa humanidade e ele vê a nossa fé, por isso que temos que ser pessoas de fé, para termos em Deus a nossa remissão dos pecados, o acolhimento do amor de Deus e a misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Então, ficamos por aqui com esta meditação de hoje e eu vou agora fazer com vocês uma pequena oração de renúncia e libertação. Mas antes, eu gostaria de lembrar uma coisa aqui, que tem pessoas que dizem também que Deus não castiga, mas é importante lembrar que sim, todo pai castiga o filho para correção, portanto, Deus castiga sim. Isso está na Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 5 a 4. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 5 a 4. Diz o seguinte, estáis esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estáis sendo provados para a vossa correção. Então, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, as pessoas primeiro têm a tendência de se revoltar, alguns até blasfêmam, reclamam de Deus, dizem que Deus esqueceu de si. Ah, Deus esqueceu de mim. Ah, por que Deus permitiu isso? Ah, se Deus existisse, ele não deixava isso acontecer. Gente, estáis sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem o pai não corrige? Qual é o filho que o pai não corrige? O filho que cresce sem correção, o que que acontece? Ou vira bandido, ou vira viciado, ou não dá ninguém na vida. Mas, se permanecesseis sem a correção que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Olha bem o que a palavra de Deus diz em hebreus. Seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nós devemos de submeter ao pai de nossas almas, o qual nos dará a vida, os primeiros que sejam os nossos pais aqui da terra, nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este, quer dizer, Deus, o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade e verdade, que toda é verdade, que toda correção parece de momento, antes, motivo de pesar que de alegria, mas, mais tarde, porém, grangeia aos que por ela se exercitam o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos, dirigia os vossos passos pelo caminho certo, os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem. Os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem. Claudicam é mancam, aqueles que andam mancando, que andam mancando, que estão se desviando do caminho, tornem ao bom caminho e não se desviem. procurai a paz com todos, procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade sem a qual ninguém pode ser ou ninguém pode ver o Senhor. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Então, Deus, ele nos orienta, ele nos indica o caminho. Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e assim nós temos todos os modelos, todas as aquilo que é necessário para chegarmos ao céu. Eu sempre fico pensando como deveria ser difícil viver no tempo do Antigo Testamento antes de Jesus, pois no tempo do Antigo Testamento de Moisés de Moisés, de Davi, de Salomão, de Isaías, Jeremias e todos os grandes profetas, não havia o Espírito Santo, não havia os santos, não havia Nossa Senhora para orientar, eles só dependiam da palavra do próprio Deus Pai que falava aos profetas e os profetas transmitiam os ensinamentos ao povo. então acho que devia ser muito mais difícil naquele tempo ter fé porque não tinha o Espírito Santo que nos acende a fé, não tinha Nossa Senhora que nos sustenta a fé, não tinha os santos que são exemplos para a nossa fé, então hoje nós temos muito mais ferramentas, muito mais chances de ter fé e de chegar ao céu do que naquele tempo. Você já parou para pensar nisso? Que hoje você vive num tempo de graça e misericórdia e aquele tempo é um tempo de castigo e por falar em castigo por causa de um único adultério isso está também no livro de São Leonardo de Porto Maurício por causa de um único adultério Deus matou 25 homens da tribo de Benjamim por causa de um único adultério Deus fez morrer 25 homens da tribo de Benjamim então olha como que naquele tempo era difícil no no tempo de Davi também por causa do pecado do adultério Deus mandou uma peste ao povo de Israel que matou 70 mil pessoas então gente nós temos que entender que todo mal que vem ao mundo geralmente e certamente é fruto do pecado é por causa do pecado Deus não é mal ele apenas permite essas coisas para coibir o mal que é o pecado para nos libertar do pecado que nos corrige como lemos aqui em hebreus tá então agora já se passou 30 minutos quase vou então fazer agora com vocês uma oração de renúncia e libertação tá eu gostaria que quem tivesse facilidade de pegar a bíblia abrem magnífica lucas 1 de 46 seguintes coloca a mão direita sobre o magnífica coloca a mão direita sobre o magnífica onde começa dizendo e maria disse minha alma glorifica o senhor meu espírito exulta da alegria em deus meu salvador este é o magnífica então coloca a sua mão direita sobre a bíblia e vamos rezar eu vou falando e vocês vão repetindo aí em casa eu vou dar o tempo para que você repita eu vou lendo e vou esperar um pouquinho para você repetir depois eu continuo tá bom bem tranquilo bem calmo todo mundo já pegou a bíblia já colocou a mão direita sobre a bíblia magnífica ou quem não não conseguiu achar ainda não tem problema pode colocar a mão na bíblia já tá bom tá então vamos lá eu vou falando e vocês vão repetindo aí em casa senhor jesus cristo eu creio que teu sangue me lava eu creio que tu morrestes por meus pecados e ressuscitaste da morte tu me redimiste por teu sangue e pertenço a ti confesso todos os meus pecados principalmente agora medita um pouco nos seus pecados principalmente os mais graves eu vou dar um tempinho e lamento pelos cometidos arrependo-me deles renuncio a todos eles e perdoo a todas as pessoas que me ofenderam nesse momento lembre-se das pessoas que mais te ofenderam que você precisa perdoar jesus jesus que me como quero que tu me perdoes jesus então repetindo aqui lamento pelos cometidos arrependo-me deles renuncio a todos eles os pecados né e perdoa todas as pessoas que me ofenderam vocês já pensaram no nome da pessoa como quero que tu me perdoes senhor perdoa-me agora e purifica-me com teu sangue jesus que me purifica de todos os pecados e agora venho a ti como meu libertador tu sabes minhas necessidades especiais aquilo que me amarra que me atormenta que me perverte aquele espírito agora diga renuncie aquele espírito aquele espírito que mais te atrapalha espírito de raiva espírito de ciúmes espírito de ira de ódio todo espírito de mentira de ganância de idolatria renuncie em nome de jesus clamo a promessa da tua palavra todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo clamo a ti ó pai pai dos céus em nome de nosso senhor jesus cristo teu filho liberta-me agora de todo mal eu vou falando aqui e você repetindo aí tá bom continua repetindo clamo a ti ó pai dos céus Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu filho, liberta-me agora de todo o mal. Satanás, eu renuncio a você e todas as suas obras. Renuncie com convicção, com intenção de renunciar de verdade. Satanás, eu renuncio a você e a todas as suas obras. Inclusive todo e qualquer tipo de feitiçaria, macumba, espiritismo, cartomantes, ciências mentais, horóscopos. Yoga, seishinoye e demais seitas orientais. Benzedeiras, curandeiras, sortistas. Quimbanda, candomblé, saravá, umbanda, práticas de pirâmides, controle mental, magia negra, voodoo, mesa branca. Enfim, todos os tipos de sociedade secreta e todas as formas de ocultismo. Toda espécie e tipo de ocultismo. E tudo que, direta ou disfarçadamente, tenha ligação com você, Satanás. Renuncio agora também, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a qualquer ligação que eu, ou membros de minha família, amigos e conhecidos, tenham tido com as obras ligadas a você, que é inimigo de Deus. Eu renuncio a você, Satanás, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ordeno você a deixar-me agora. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, meu Salvador e teu vencedor. Eu creio que Deus é meu Pai. Creio e aceito hoje, novamente, Jesus Cristo, como meu único salvador e Senhor. Creio e aceito hoje, novamente, Jesus Cristo, como meu único salvador e Senhor. Creio no Espírito Santo. Creio na intercessão de Maria. Creio na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Verdadeira. Ó Jesus, batiza-me com teu Espírito Santo. Dá-me uma vida nova. Um coração novo. Infunde em mim teu Santo Espírito. Plenifica-me com seus dons. Queima no amor do Espírito Santo as raízes do mal que há em mim. Preenche o meu coração e todos os espaços vazios de minha vida e do meu ser com o amor do Espírito Santo. Jesus, fazei de mim um cristão fiel. Uma testemunha do teu amor. Maria, boa mãe. Protegei-me e guardai-me. São Miguel Arcanjo, defendei-me e livrai-me de todo mal. Amém, amém, amém. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Boa noite, Vanderlei, Silvana, estão chegando. Não esqueçam de dar o like, tá bom? Deus abençoe a todos. Pois agora uma oração de quebra de maldição. Para que Jesus quebre qualquer maldição que tenha em sua vida. Senhor Jesus Cristo, eu creio que tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus. Que morresse na cruz por meus pecados e por mim foste ressuscitado dos mortos. Com fundamento no que fizestes por mim, eu creio que as reivindicações de Satanás contra mim estão canceladas em tua cruz. vocês vão repetindo aí no seu coração, tá bom? Vou repetir para que vocês possam também repetir em casa. Senhor Jesus Cristo, creio que tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus. Que morresse na cruz por meus pecados e por mim fostes ressuscitado dos mortos. Com fundamento no que fizestes por mim, eu creio que as reivindicações de Satanás contra mim estão canceladas em tua cruz. E assim, Senhor Jesus Cristo, eu me submeto a ti e me comprometo a servir-te e a obedecer-te. nesta base, eu tomo posição contra qualquer força maligna das trevas de alguma forma que de alguma forma tenha vindo a minha vida. Quer por meus próprios atos, quer por atos de minha família ou de meus antepassados ou de alguma coisa a mais que eu não esteja a par. Onde quer que haja sombra na minha vida, quaisquer forças malignas, eu renuncio a elas agora, Senhor, em nome de Jesus. Recuso-me a submeter-me a elas por mais tempo. e no nome poderoso de Jesus, o Filho de Deus, tomo autoridade sobre as forças do mal que me atormentam. Desligo-me delas e liberto-me totalmente do seu poder. Eu invoco o Espírito Santo de Deus a invadir o meu ser. e a fazer minha libertação e desligamento do mal inteira e realmente como somente o Espírito de Deus pode fazer. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde adivira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quarenta e oito minutos, quarenta e oito minutos, vamos encerrar a nossa live com mais uma oração, Pai Nosso, Maria e Glória, e deixando aqui o convite para vocês. Divulguem essa live na próxima sexta-feira, às vinte horas, estaremos aqui novamente para termos esse momento de meditação da palavra de Deus, oração, cura e libertação. Bom, convido a todos a participar novamente na próxima sexta-feira, às vinte horas, e divulguem para os seus parentes, familiares, amigos, conhecidos, espalhem-nos nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, todas as redes sociais, divulguem para que na próxima sexta-feira, às vinte horas, tenha mais pessoas para orar e receber as graças de Deus. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, por todas as pessoas que estão rezando comigo neste momento, e também que irão rezar com a gravação que ficará para sempre aí no YouTube. E você que está vendo um outro dia a gravação, que Deus também te abençoe, e eu peço por você agora, que Deus atenda às suas necessidades, e você tenha a certeza, está em todas as minhas orações. Eu recomendo a você, a todos vocês, que não desprezem o Rosário. O Santo Rosário é a arma do cristão. Isso aqui é uma metralhadora de 50 balas. cada continha dessa aqui é uma bala na testa do inimigo. Quem não reza o Rosário está fadado a perecer. Pois eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Quem anda na chuva se molha. Para você não se molhar, você pode, por exemplo, andar de carro. Dentro do carro, você não se molha. então eu compararia agora para você entender bem, o Rosário como se fosse o carro da oração. Você se protege da chuva de mal que está no mundo. Entendeu bem? O Rosário é o carro da oração em que protege você da chuva de mal que está no mundo. Tá bom? Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, neste mesmo dia.